A Saudade de Um Amor Foi Deus quem te fez formosa, formosa, formosa Porém esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa Foi Deus quem te fez formosa, formosa, oh formosa Porém esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa Oh mulher o teu amor, oh, 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 não é coisa de lurar Ah, 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 hoje é meu mas amanhã Eu não sei de quem será Foi Deus quem te fez formosa, formosa, oh formosa Porém esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa Foi Deus quem te fez formosa, formosa, oh formosa Porém esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa Foi Deus quem te fez formosa, 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 formosa Porém esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa Foi Deus quem te fez formosa, formosa, oh formosa Porém esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa Porém esse mundo te tornou presunçosa